Te convido para jantar. Invito. Eu convido. Invito. 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 Cenar. Jantar. Cenar. 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 Te invito a cenar. Te invito a cenar. Te convido para jantar. Te invito a cenar. Te invito a cenar. Te invito a cenar. Te convido para jantar. Te invito a cenar. Te invito a cenar. Te invito a cenar. Buenas noches, Enrique. ¿A dónde vas con tanta prisa? Boa noite, Enrique. Aonde você vai com tanta pressa? Noches. Noites. Noches. 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 Enrique. 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 Vás. Você vai. Vás. 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 Prisa Pressa Prisa 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 Boa noite, Henrique. Aonde você vai com tanta pressa? Boa noite, Henrique. Aonde você vai com tanta pressa? Boa noite, Henrique. Aonde você vai com tanta pressa? Boa noite, Henrique. Aonde você vai com tanta pressa? Boa noite, Henrique. Aonde você vai com tanta pressa? Vou comprar algo e tenho medo de chegar atrasado à loja. Comprar 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 Temo Eu temo 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 Llegar Llegar Chegar Llegar 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 Tienda Loja Tienda 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 Boa noite, Henrique. Aonde você vai com tanta pressa? Vou comprar algo e temo chegar tarde a la tienda. Aonde você vai com tanta pressa? Vou comprar algo e temo chegar atrasado à loja. Aonde você vai com tanta pressa? 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 Algo e temo llegar tarde a la tienda Cierra a esta hora Fecha neste horário Cierra Fechar Cierra 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 Esta Está Esta 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 Cierra a esta hora Cierra a esta hora Fecha neste horário Cierra a esta hora Cierra a esta hora Cierra a esta hora Fecha neste horário Cierra a esta hora Cierra a esta hora Cierra a esta hora Puedes hacerlo mañana? Hoje é meu cumpleaños Você pode fazer isso amanhã? Hoje é meu aniversário Puedes Pode Puedes 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 Hacerlo Faça isso Hacerlo 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 Hoje Hoje Hoy 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 Cumpleaños Aniversário Cumpleaños 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 Puedes Hacerlo Mañana Hoy Es Mi Cumpleaños Puedes Hacerlo Mañana Hoy Es Mi Cumpleaños Puedes Puedes Hacerlo Hacerlo Mañana Hoy Es Mi Cumpleaños Puedes Hacerlo Mañana Hoy Es Mi Cumpleaños Puedes Puedes Hacerlo Mañana Hoy Es Mi Cumpleaños Puedes Hacerlo Mañana Hoy Es Mi Cumpleaños Quiero Invitarte A cenar Quiero Quiero Invitarte A cenar Quiero Invitarte A cenar Quiero Invitarte A cenar Quiero Convidar Vosé Para Jantar Quiero Invitarte A cenar Quiero Invitarte A cenar Quiero Invitarte A cenar Felicitaciones Parabéns Felicitaciones Parabéns Felicitaciones 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 Parabéns Felicitaciones Parabéns Felicitaciones 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 Muchas gracias. Me alegra celebrar mis 18 años con un amigo. Muito obrigado. Estou feliz em comemorar meu aniversario de 18 anos con un amigo. Alegra Feliz Alegra 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 Celebrar Comemoro Celebrar 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 18 18 18 18 18 18 Amigo 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 Muchas gracias. Me alegra celebrar mis 18 años con un amigo. Muito obrigado. Estou feliz em comemorar meu aniversário de 18 anos com um amigo. Muito obrigado. Estou feliz em comemorar meu aniversário de 18 anos com um amigo. Muito obrigado. Estou feliz em comemorar meu aniversário de 18 anos com um amigo. E você, quantos anos você tem? Tem. Tens. Ter. Tens. 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 E você, quantos anos você tem? 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 19. Como você vê, sou um pouco maior que você. 19. Como você vê, sou um pouco mais velho que você. Diecinueve Dezenove Diecinueve 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 Poco Pedaço Poco 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 Mayor Idoso Mayor 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 Diecinueve Como Ves Soy Un Poco Mayor Que Tu Diecinueve Como Ves Soy Un Poco Mayor Que Tu Diecinueve Como Ves Sou Un Poco Mais Velho Que Tu Diecinueve Como Ves Soy Un Poco Mayor Que Tu Diecinueve Como Ves Soy Un Poco Mayor Que Tu 19. Como você vê? Sou um pouco mais velho que você. 19. Como você vê? Sou um pouco maior que você. 19. Como você vê? Sou um pouco mais velho que você. Na verdade, temos quase a mesma idade. Misma. Mesmo. Misma. 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 Edad. Idade. Edad. 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 En realidad, casi somos de la misma edad. En realidad, casi somos de la misma edad. Na verdade, temos quase a mesma idade. Na verdade, temos quase a mesma idade. Já, chegamos ao restaurante, nós entramos? Llegamos. 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 Restaurante. 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 Entramos. Nós entramos. Entramos. Já, chegamos ao restaurante, entramos? 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 Já. Llegamos ao restaurante. Entramos? Já. Llegamos ao restaurante. Entramos? Já. Llegamos ao restaurante. Entramos? Sim. Ves? Allá há uma mesa livre. Nos sentamos ali? Se você ver, há uma mesa livre lá. Vamos sentar aí? Allá. Lá. Allá. 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 Mesa. 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 Libre. Livre. Libre. 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 Sentamos. Sentamos. Se você ver, há uma mesa livre lá. Vamos sentar aí? Se você ver, há uma mesa livre lá. Vamos sentar aí? Me parece bem. Ei, garçom, o cardápio, por favor. Obrigado. Parece. 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 Ei. 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 Camarero. Garçom. Camarero. 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 Carta. 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 Favor. 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 Me parece bem. Ei, garçom, o cardápio, por favor. Obrigado. Me parece bem. Ei, garçom, o cardápio, por favor. Obrigado. Me parece bem. Ei, garçom, o cardápio, por favor. Obrigado. Me parece bem. Ei, garçom, o cardápio, por favor. Obrigado. Me parece bem. Ei, garçom, o cardápio, por favor. Obrigado. Que nos recomenda? Que nos recomenda? Recomenda. 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 Que nos recomenda? Que nos recomenda? Que nos recomenda? Que nos recomenda? Quê nos recomenda? Que nos recomenda? Quê nos recomenda? Quê nos recomenda? Quê nos recomenda? Am, temos uma boa sopa de marisco. MMM, temos uma boa sopa de frutos do mar. Am. Hum. Am. 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 Buena. Bom. Buena. 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 Sopa. 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 Marisco. Frutos do mar. Marisco. 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 Am, tenemos una buena sopa de marisco. Am, tenemos una buena sopa de marisco. MMM. M, temos uma boa sopa de frutos do mar. Am, temos uma boa sopa de marisco. Am, temos uma boa sopa de marisco. Am, temos uma boa sopa de marisco. MMM. Temos uma boa sopa de frutos do mar. AM. Temos uma boa sopa de marisco. AM. Temos uma boa sopa de marisco. AM. Temos uma boa sopa de marisco. Então, pedimos uma sopa de marisco. Que te parece, Enrique? Então pedimos uma sopa de frutos do mar. O que você acha, Enrique? Pedimos. Nós perguntamos. Pedimos. 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 Então, pedimos uma sopa de marisco. Que te parece, Enrique? Então, pedimos uma sopa de marisco. Que te parece, Enrique? Então pedimos uma sopa de frutos do mar. O que você acha, Enrique? Então pedimos uma sopa de frutos do mar. O que você acha, Enrique? Então, pedimos uma sopa de marisco. O que você acha, Enrique? Então pedimos uma sopa de marisco. O que você acha, Enrique? Então pedimos uma sopa de marisco. O que você acha, Enrique? Me parece muito bem. E de segundo, vou pedir algo de carne. Parece-me muito bem. E em segundo lugar, vou pedir carne. Segundo. 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 Pedir. Perguntar. Pedir. 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 carne. 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 Me parece muito bem. E de segundo, vou pedir algo de carne. Me parece muito bem. E de segundo, vou pedir algo de carne. Parece-me muito bem. E em segundo lugar, vou pedir carne. Me parece muito bem. E de segundo lugar, vou pedir carne. Me parece muito bem. E de segundo, vou pedir algo de carne. Me parece muito bem. E de segundo lugar, vou pedir algo de carne. E eu, pescado. E eu, pescado. E eu, peixe. E eu, pescado. Pedimos também uma ensalada de verduras para os dois? Deberíamos também pedir uma salada de legumes para nós dois? Ensalada. Salada. Ensalada. 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 Verduras. Vegetais. Verduras. 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 Pedimos também uma ensalada de verduras para os dois? Pedimos também uma ensalada de verduras para os dois? Pedimos também uma ensalada de verduras para os dois? Pedimos também uma ensalada de verduras para os dois? Pedimos também uma ensalada de verduras para os dois? Pedimos também uma ensalada de verduras para os dois? Pedimos em uma ensalada de verduras. E tememat wil 내가. Paraffentlich as Baltas andermos. Adalah. Ideia. Ideia. Idea. Ideia. Ideia. Boa ideia. E para beber, o que você quer? Beber Para beber 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 Quieren Eles querem Quieren 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 E para beber, o que você quer? 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 Não vamos a celebrar um cumpleaños sem vino, pedimos uma botella? Não vamos comemorar aniversário sem vinho. Devemos pedir uma garrafa? Vamos 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 Vino Veio Vino 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 Botella Botella Garrafa Botella 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 Devemos 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 pedir uma garrafa? Não vamos a celebrar um cumpleaños sem vino, pedimos uma botella? Botella Você não há a brecha prazer? Não vamos a celebrar um cumpleaños sem vino, pedimos uma botella? Toma a celebrar um cumpleaños sin vino, pedimos una botella? Como no, um vino tinto y agua mineral. Como no, um vinho tinto y agua mineral. Tinto. Vermelho. Tinto. 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 Agua. 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 Mineral. 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 Como no, um vino tinto y agua mineral. Como não um vinho tinto e água mineral? Como não um vinho tinto e água mineral? E o postre, o pedem agora ou depois? E a sobremesa? Você pede agora ou depois? Postre. Sobremesa. Postre. 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 Piden. Eles perguntaram. Piden. 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 E o postre, lo piden agora ou depois? E a sobremesa? Você pede agora ou depois? E o postre, lo piden agora ou depois? E o postre, lo piden agora ou depois? E o postre, lo piden agora ou depois? Lo vamos a pedir más tarde. Pediremos isso mais tarde. Lo vamos a pedir más 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 tarde. Lo vamos a pedir mais tarde. Javier, muitas gracias por la invitación. Javier, muito obrigado pelo convite. Javier, 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 Javier. Invitación. Convite. Invitación. 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 Javier, muitas gracias por la invitación. Javier, muitas gracias por la invitación. Javier, muito obrigado pelo convite. Javier, muitas gracias por la invitación. Javier, muitas gracias por la invitación. Javier, muito obrigado pelo convite. De nada. É um prazer. De nada. É um prazer. Placer. Prazer. Placer. 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 De nada. É um prazer. 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 De nada, é um prazer. De nada, é um prazer.